O aniversário de casamento, 22 anos que eu conheci Savarô Estamos aí na perna Salve, Senhor, nos papás do Senhor, amém? Glória a Deus, que esteja aqui com esse vídeo Você lá pra vigilar o casal, lá Orar lá, se mostrar assim, ó Se mostraria a mão pro pastor Júlio, com a Valéria Vamos orar, soberano Deus, eterno Senhor, neste momento, Senhor, nós oramos Pelo menos, Senhor Senhor, os teus filhos, Senhor Pastor Júlio, a Valéria, Senhor Senhor, esta comemoração de matemônios, Senhor Vinte e poucos anos, ó Pai Senhor, que o Senhor venha cumprir-nos com a tua mão Que é o teu amor, que é a tua graça, Senhor Que é a tua unção, que é a tua misericórdia, que é a tua profecia, ó Deus Posso estar sobre a vida deles, Senhor Por muitos e muitos dias Abençoa o seu ministério, Senhor Deus para a sua casa, Senhor Abençoa a sua filha, Senhor Abençoa a Deus, abençoa o seu bar Abençoa a Deus, Senhor Senhor, damos uma unção dobrada, recalcada O teu Espírito Santo, Senhor Que é a tua mão, Senhor Que é a tua graça, que o teu amor Senhor, Senhor, se você esteja unido Neste casal, Senhor Que o Senhor tenha separado Presta a obra, Senhor Pai, venha, Senhor, guardá-lo, Senhor Poderamente Que o Senhor continue usando, Senhor Dessa simplicidade que é o pastor Júlio, a sua esposa Senhor, sempre assim, Senhor No nome de Jesus Cristo No nome do Senhor Jesus Cristo Amém e amém Pastor Júlio, com continuidade E despedindo a igreja Se Deus é por nós Ele será por nós Caroline Fazendo missão até o fim Mãe, paz e nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém